A CIDADE NO BRASIL 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 Como é que você faz com a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No brasma E a partir da ação entre amigos, é a festa do carro do Luiz, a realização da carne, é a festa que emociona o povo e a força do lado dos militantes. Produção, terra e produções, apoio da Prefeitura Municipal, apoio do Governo do Estado do Espírito Santo. Temos conosco a Secretária de Cultura do Estado, a qual nós mandamos aquele abraço especial da terra, da família. Falquim, a família Calimã. Valeu, Dionísio! É o Governo do Estado, a Secretaria de Turismo do Estado com a gente. Obrigado! E o povo vai construindo a posto Cláudio, assim começava tudo! Agora fica melhor, né? Mas será que aquele soldado não vai em pé, não? Olha lá o cavalo que faz no ponto! Há mais de 100 anos, tudo no mercado! Era o carro do Luiz, o que eu chamava de alajó, os tijolinhos, para construir... O ar que ele atrás lá não é perigoso não, padrinho? Não, perigoso não, né? Não cai não, né? Não cai não! Para construir o nosso apóstolo Cláudio, tudo conversa e a música emociona o nosso teatro! Ó, agora vai começar! O que tem aqui? O que tem a gente, o que tem? O que tem? O que tem o cavalo? O que tem o cavalo? Tem que ficar aqui com o cavalo? Onde o vento, nem o sonho existia, tantas fontes sobre os rios, nem asfalto na estrada. A gente usava quatro ou cinco silênios, pra trazer os tentareiros, o rodeio da boiada. A gente usava quatro ou cinco silênios, pra trazer os tentareiros, o rodeio da boiada.